Primeiro-ministro Caralhaçana Guzmão assomado ao presidente de Portugal, onde continua a meta em relação bilateral entre o país e o Rua. E a visita oficial do primeiro-ministro Caralhaçana Guzmão para Portugal, a mutua com a delegação do bem composto do Rússi, vice-primeiro-ministro Francisco Alboa de Leite, no membro do governo Cira, assomado ao presidente da República de Portugal, Marcelo Ribeiro de Sousa e ao palácio do presidente de Belém de Portugal. E o encontro, o líder Rouanet, Atu, reafirma o acordo com a cooperação Cira-NB, mas Portugal no Timor-Leste estabeleciona. E a visita ao Estado de Moço, a Xanana, a delegação, visita a Moço Assembleia da República de Portugal, onde o Rússi atufou solidariedade para a República Saraui. Além de Moço, o membro do governo Cira, assomado ao neomólogo, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, onde assina a cooperação Programa Estratégico, Totina Ribeiro de Sinhat, Totina Ribeiro de Sinhat, Totina Ribeiro de Sinhat, Rairo Anien, e a Sira Anessan, Desenvolvimento Humano, Estado de Direito no Boa Governação, Administração Pública, Finanças Públicas na Economia, Juventude no Emprego, Oceano, Sustentabilidade no Infraestrutura. O primeiro-ministro, o alvo, visita ao Estado para Portugal, e a Doron Sinhat, Rua, Tolon Sinhat, e a Seremona Tomara Posse, Presidente da República, eleito para a Boa Sub-Antonia, e a Jakarta, Indonésia. Romaldo Neves, Ziamen.